A tarde vi passar no rebanho os carneirinhos Repara que todos eles trazem na boca beijinhos Ai que praias tão lindas, tão belas Era meia-noite, eu estava a sonhar Assentado num bar, mais ela Namorando ao fresco do mar Namorando ao fresco do mar Quando eu ia falar ao amor Eu amava e amava-te ainda Oh minha pequena flor Das ondas do mar para lá Tenho quem me queira bem Não é a primeira onda É a segunda que vem Ai que praias tão lindas, tão belas Era meia-noite, eu estava a sonhar Assentado num bar, mais ela Namorando ao fresco do mar Namorando ao fresco do mar Quando eu ia falar ao amor Eu amava e amava-te ainda Oh minha pequena flor Quando eu disse adeus à barra Da janela do navio As lágrimas eram tantas Sem chover encheu-se um rio Ai que praias tão lindas, tão belas Era meia-noite, eu estava a sonhar Assentado num bar, mais ela Namorando ao fresco do mar Namorando ao fresco do mar Quando eu ia falar ao amor Eu amava e amava-te ainda Oh minha pequena flor Eu amava e amava-te ainda Oh minha pequena flor Viva Borba!